Não tem férias? Não. Nem feriado do dia do trabalho? Não, não. É com movimentos seguros e certeiros que elas conduzem os bilhos e vão doando sentimentos a toalhas, roupas e dezenas de peças. São mulheres batalhadoras que lutam todos os dias para viver. O resto da minha vida vou ferrendeira. Por quê? Porque gosto. Porque gosto e amo o meu trabalho, né? O trabalho e as trabalhadoras são ponto turístico e trabalham lado a lado com os cartões postais. Algumas já têm tanta experiência que já nem precisam olhar. Depois de 65 anos de profissão, Dona Nessy revela. Nós já estamos tão acostumados com a nossa profissão que são capazes de fazer de olho e fechar. E a paixão pelo trabalho com os bilhos, que é unânime entre essas mulheres, parece não atingir as novas gerações. Com as baixas vendas, os filhos e netos delas já não se interessam em produzir as peças que foram destaque em outros países. E esse é hoje o maior desafio das rendeiras. Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Os filhos hoje não querem mais fazer. Mas as esperanças ficam todos os dias à mostra. À espera de um olhar que reconheça aqui o Tesouro do Ceará. E aí E aí E aí